E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadoche, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, cara, eu vou trazer pra vocês, galera, mais um vídeo aqui de GTA V Online, beleza? Cara, se você for novo, seja bem-vindo ao canal, se não for inscrito, não esquece de se inscrever. E aí galera, você sabe que sempre que a gente alcança a marca de 300 joinha no vídeo, ou 300 likes, como vocês queiram chamar, a gente tenta trazer o mais rápido possível pro próximo vídeo da série, né? Então, vídeo de hoje, galera, continuando com a nossa série do 0 a 100 milhões. E muitos falam que eu não vou conseguir chegar a 100 milhões nessa série, mas você tem muitos que estão enganados, entendeu? Então, cara, a gente vai conseguir chegar sim, galera, 100 milhões. Eu só não tô me preocupando em trazer conteúdo pra ganhar mais dinheiro, porque tem muitos pessoal iniciando e precisa conseguir dinheiro pra poder chegar nos vídeos mais avançados, entendeu? Você tem que jogar o jogo pra poder você subir o level, pra poder você conseguir fazer as coisas que dá mais dinheiro, entendeu, galera? Então, esses vídeos que eu trago é sempre pra galera que tá iniciando, aí mais pra frente eu vou começar a trazer mais vídeo pra galera que já tem mais dinheiro, fechou? Então, o vídeo de hoje, galera, você vai precisar da ajuda de um amigo, praticamente a ajuda de um amigo, só pouco tempo. Vamos supor, quase nada, o seu amigo vai te ajudar. Praticamente você vai fazer tudo sozinho, beleza? Então, se gostar do vídeo, deixa aquele like, se não for inscrito no canal, não esquece de escrever e vamos que vamos para mais um vídeo, galera. Eu vou sair aqui pra fora, vou sair aqui fora que eu vou explicar o que a gente vai fazer hoje. A gente vai pegar um carro, galera, que na minha opinião é o carro mais raro do jogo e é o veículo que dá mais dinheiro pra você vender. Então, compensa muito você pegar um e com o que a gente pegar hoje e a gente vai conseguir encher a garagem e vender eles, beleza? Beleza, que ele dá muita grana, beleza? Só espera sair, vamos ver se o nosso amigo vai sair também. Eu coloquei pra sair todo mundo que tá lá dentro, não pode ficar ninguém. Então, tá saindo os dois, como vocês viram, saiu os dois malandrão. Agora, galera, que a gente tá aqui fora, cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo? Tá aqui. Agora que tá você e seu amigo aqui fora, o que você vai fazer? Você vai abrir o menu de interação, vai vir aqui em motoclube e se registra com o motoclube. Caso você não tiver o motoclube, você pede pro seu amigo se registrar. Beleza? Se registrou com o motoclube, você vai abrir o menu de interação novamente. Vai vir aqui em presidente de motoclube e vai encontrar novatos. E aqui você vai convidar o seu amigo. Aqui, ó. Vou convidar meu amigo pra minha organização. Seu amigo vai aceitar. No caso, meu amigo aceitou. Espera, apareceu o nome na cabeça dele ali. Vê se ele vai aceitar. Espera ele aceitar. Olha lá. Apareceu o que ele aceitou. O que você vai fazer agora? Vai abrir o menu de interação novamente. Vai vir aqui em presidente de motoclube de novo. E aqui, cara. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui, ó. Administrar MC. Você vai vir em membros. Tá vendo? Membros. Você procura membros. E aqui no nome do seu amigo, você promove ele como capitão da estrada. Promove ele como capitão da estrada. Presidente. Não. Capitão da estrada. Você promove ele como capitão da estrada. E confirma. Fechou? Feito isso, galera. Quando ele estiver como capitão da estrada, ele vai conseguir pedir um adubista. Que é aquele carro preto. Que tem adubista. Que você consegue pegar outra com ele. Entendeu? Você consegue pegar outra com ele. Esse é o processo de quem tiver registrado com o motoclube. Agora eu vou desregistrar aqui. E vou fazer o processo pro meu amigo me convidar e ele me promover. Pra eu mostrar pra vocês como que chama o carro. Entendeu? Beleza, galera. Meu amigo me mandou o convite. Eu vou aceitar pra eu explicar pra vocês a parte do amigo. Vou aceitar o convite. Agora ele vai me promover como capitão da estrada. Eu já mostrei pra vocês como que faz. Como convida o amigo. Como promove pra capitão da estrada. Agora ele vai me promover como capitão da estrada. Certo. Você vira aí, galera. Que ele me promoveu como capitão da estrada, né? Me promoveu como capitão da estrada. Agora o que eu vou fazer é abrir o menu de interação. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Capitão da estrada. E vou, galera. Solicitar um veículo. E agora a gente consegue pegar adubista. Adubista do... Negra pra gente conseguir pegar outra. O carro que eu ia falar pra vocês. Vamos procurar aqui. Tá vendo, ó. Aí você... Quando ele te promover, se você ir em seu veículo aqui, você não vai conseguir pegar nada. Só os que eu tenho. Eu tenho a parte e o outro. E você vem aqui em habilidades. Por exemplo, você é capitão da estrada. Você vai clicar no nome capitão da estrada. Clica no nome capitão da estrada. Vem em habilidades. Chegar aqui em habilidades. Você vai procurar adubista. Vamos procurar aqui. Aqui, ó. Dubista. Tá vendo? Você vai no nome dubista. E seleciona ela. Confirma que você quer. No caso, a gente pagou mil dólares. E aí a gente vai pegar ela, galera. Pra gente conseguir pegar outra. Vou pegar ela aqui. Pra gente conseguir dar respawn naquela dubista que tem cromada e na... Aqui, olha aqui, ó. Tem a dubista cromada e tem a dubista de ouro, né? Então, com essa, a gente vai conseguir pegar outra. Não tem segredo nenhum. Se você quiser ir com seu amigo, você pode. Deixa eu pegar meu amigo aqui. Entra aí, cara. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Não, seu inútil. Cara, não é no carro de rua, não. O cara tá entrando no carro de rua. Não é no carro de rua, não. É na dubista negra. É aqui, filho. É aqui, filho. Nesse, nesse. E isso. Entra aí. Bonitinho, certo? Beleza, galera. Quando você pegar a dubista negra, que é essa. O que você vai fazer aqui? Você vai até o Alô Santos. Que é onde você conserta o seu carro. Você vai vir até a Alô Santos. Alô Santos custo. Você vai vir até lá. E aí a gente vai dar respawn no outro carro. O que vale no valor de 23 mil, galera. 23 mil. Você pode pegar esse carro quantas vezes você quiser. Você pode encher a garagem. Bem simples de pegar esse carro. Bota. Coisa normal, filho. Aqui é bem de boas, cara. Não tem segredo nenhum. É só você ir até a Alô Santos, galera. Lembrando a vocês que você tem que ir durante o dia. Você não pode ir durante a noite, galera. Tem que ser de dia. E você tem que ir até a Alô Santos. Devagar, cara. Você não pode ir correndo, entendeu? Você tem que ir devagar na moral. De boa. Sem pressa. Que você vai conseguir dar respawn na outra. Depois que você der respawn na outra, cara. Aí você pode sair dessa. Você pode pegar outra. Levar pra sua garagem. E aí com a outra você pode pegar outra qualquer hora que você quiser. Aí você pode até encher sua garagem, galera. O difícil é só a primeira. Depois que você pegou a primeira, aí já era. É bom você vir... Vai bater. É bom você vir sempre devagarzinho. Sem pressa. Não precisa ter pressa, cara. Vem de boa. Se você vir correndo, vai ser ruim. Porque você vai ficar batendo nos carros. E aí vai ser ruim. É bom você vir bem devagarzinho. Galera. Ela só aparece mais depois das nove da noite. Depois das nove da noite, não. Ela aparece mais depois das nove horas do dia. Até umas cinco horas da tarde. No horário do jogo, galera. Isso aí é no horário do jogo. Você vai ter que vir devagarzinho, ó. E a gente vai ter que ir até Los Santos. Não precisa correr, como eu sempre falo. Ó. Não apareceu nenhum, ó. Chegamos aqui na Los Santos. Não tem nenhuma. Ela vai aparecer, galera. Numa dessas vagas, ó. Vai ter essas vagas aqui. Ela vai estar parada aqui. Numa dessas vagas. Lembrando a vocês, cara. Ela pode aparecer... Ela aparece também nessa Los Santos daqui de perto do aeroporto, ó. Tá vendo essa Los Santos aqui de perto do aeroporto? Ela aparece nessa. E também ela aparece nessa Los Santos daqui, ó. Tá vendo? Essa Los Santos. A gente tem dois círculos aqui, ó. Ela aparece aqui também. Mas eu sempre pego nessa Los Santos daqui. Quando demora a aparecer aqui, eu vou lá naquela Los Santos do aeroporto. Então aqui é bem simples. O que você vai fazer? Você vai fazer esse caminho como fazer. Você vai vir por aqui, ó. Você vai vir por aqui. De boa. Não precisa correr. Vai passar aqui por debaixo desse túnelzinho do shopping, né? Do prédio. Vai fazer esse percurso que eu estou fazendo. Faça bem esse percurso que eu estou fazendo, galera. Às vezes ela demora a aparecer. E às vezes ela aparece rápido. São exatamente agora 9h40 no horário do jogo. Levantei o celular e você vira que era 9h40. Chegou aqui, ó. Você vai ver a igreja, ó. Que põe a igreja aqui na frente. Tá vendo? E esse farol. Chega aqui no farol. O que você vai fazer? Você vai manobrar. E vai voltar lá para Los Santos. Você vai fazer esse percurso, galera. Até uma hora que ela vai aparecer. Aí na hora que ela aparecer, você pega... Entra na Los Santos. Coloca seguro nela. Para caso algum jogador destruir. Você não perder. E aí com ela você pode pegar as outras. Não precisa correr. Vamos devagar. Como eu sempre falo. Às vezes ela demora. Às vezes ela anda rápido para aparecer. Mas às vezes ela demora. Aí. Já apareceu uns carros aqui. Mas ela não está. Tá vendo? Para aparecer aqui ela não está. Então vamos fazer o percurso novamente. Lembrando, galera. Aqui tem vezes que demora. Aí vem você procurando um dia. Na hora do jogo. Não aparece. Você tem que ficar fazendo esse percurso toda hora. Até ela aparecer. Uma hora ela vai dar respawn, cara. Lembrando. Eu tô na sessão apenas para o convite. Eu tô na sessão apenas para o convite. Então vamos lá de novo. Vou procurar até ela aparecer. Uma hora ela vai aparecer. O difícil é só a primeira. Depois que pegou a primeira já era. Vocês estão vendo que eu tô indo devagar. Não tô correndo. Não adianta você vir aqui e querer ficar correndo para cima e para baixo. Que não vai aparecer. Tem que ir de boa. Sem pressa. Vamos na moralzinha. De boa. Olha lá. Apareceu uma na cor de ouro, galera. Tá vendo? Eu nem dei quatro no vídeo. Aquela aqui. Na cor dourada. Apareceu na cor dourada. E o que esse carro vale, galera? Esse carro vale em torno de 23 mil, cara. Ó, tá vendo? Ela vale 23 mil, galera. Esse carro. Eu vou pegar. Vou entrar na Los Santos. Eu vou mostrar para vocês que ela vale 23 mil. Essa é a Dubista 2. É a Dubista 2. Se você pegar uma de rua e tunar, não vai aparecer. E se você pegar a Dubista 2 e você tunar, galera. Ela vai cobrir a placa. Se você pegar uma de rua, não é que você tunar esse pneu que tá atrás dela. Ela vai cobrir a placa, entendeu? Então, essa aqui é a Dubista 2. E vale 23 mil. Eu vou colocar ela aqui dentro. E vou colocar seguro, galera. Vou colocar seguro nela. Vou colocar seguro. Cadê? Porque senão a gente vai acabar perdendo. É rastreador. Depois você vai e coloca o seguro. Agora eu vou mostrar o valor dela para vocês. O valor dela, ela vale 23 mil 250. Eu vou sair para fora, galera. Deixa eu ver que hora que é. Que eu vou tentar pegar mais uma. Deixa eu ver que hora que é. Então, exatamente 11 horas da manhã. Beleza? Eu vou tentar pegar mais uma. Você pode deixar a sua aqui encostada mesmo. Eu vou colocar aqui numa vaga. Deixar ela aqui encostada. Deixar aqui. E vou ver se eu consigo pegar mais uma. Lembrando que agora você não precisa mais daquela Dubista do Motoclube. Que é essa daqui, ó. Você pode pegar com a sua mesmo. E você não vai precisar mais de amigo. Mas eu vou ir com essa daqui. Só para ver se vai dar respawn em outra. Desce daí, cara. Desce daí porque isso aí é vaga minha. Isso aí é meu lugar. Isso aí é meu lugar. Sai daí dentro. Entra aí de novo. Isso você pode fazer sozinho, galera. Eu vou ver se eu dou respawn em outra. Se eu conseguir, eu mostro para vocês. Se eu não conseguir, eu volto e finalizo o vídeo. Beleza? Quer ver demora? É ver não. Vamos lá. Vou tentar pegar outra. Vamos devagar porque eu já tive pressa. E vamos bem na manha. Vamos bem na manha que ela vai aparecer de novo. Vamos bem de boa que ela vai aparecer de novo. Eu não tenho pressa, cara. Eu sou um cara muito calmo. E ela vai aparecer. Olá, galera. Mais uma. Eu nem sabia que ia aparecer. Eu vinha falando só para falar. Essa é a dourada, galera. Essa é a cromada. Essa é a cromada. Eu tenho a de ouro e tenho a cromada. Você é louca. Essa aqui é muito bonita. Galera do céu. Essa aqui é muito bonita. Caraca, a cromada, a cromada. Olha. Eu vou colocar uma do lado da outra. Calma aí. Eu vou colocar uma do lado da outra. A cromada, a negra e a outra. Vem cá, filho. Que que era essa cara aí? Não, filho. Também não é para quebrar o carro, não. Pega a outra lá, filho. Vai lá. Pega a outra lá. Pega e traz aqui. Galera, vocês viram? Peguei duas de boa. Então, essas duas, se eu fosse vender, já ia dar quase 50 mil. É uma resinha aí, filho. Aê, garoto. Encosta aí. Galera, a gente conseguiu, cara. A de ouro e a cromada. Aí, ó. As três. Três, cara. Vou até ter uma... Bateu um print aqui. Caraca, bicho. Consegui mais três, ó. Você é louco. Vem cá, filho. Vem cá, para nós ter uma foto junto, nós dois. Não, filho. É para frente. A cabeça está dura. Aí, galera. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu não vou vender porque eu vou ficar com a outra. Mas eu vou vender a cromada para vocês verem. Vou vender a cromada. Vou tirar aqui uma thumbnail. Mas vou vender a cromada só para vocês... Vira para cá, filho. Vira. Bom, galera. Eu vou vender a cromada. E vou ficar com a outra. Aí, depois eu pego mais. Vou mostrar para vocês que dá para vender. Eu estou com dó de vender ela. Sabe por que é muito bonita. Mas eu vou vender para mostrar para vocês que dá para vender de boa. Vou vender ela. Eu não queria vender porque eu estou com dó. Mas, 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 você sabe, né? A necessidade do dinheiro, a gente faz muita coisa. Então, eu vou vender ela e depois eu pego outra. Lembrando, você pode vender quantas você quiser. Mas lembrando, galera, que você só pode vender a cada 45 minutos no horário da vida real. Entendeu? É igual os carros de rua. Você só pode vender a cada 45 minutos no horário da vida real. Fechou? Vou vender essa daqui. 23.250. Aí, vendi. Mostrei para vocês que deu para vender. De boas. E agora, galera, toda vez que eu quiser, eu vou fazer esse percurso com essa daqui. Que eu já coloquei seguro e rastreador. E aí, eu vou pegar a hora que eu quiser, eu vou pegar outra. Eu posso pegar. Você pode encher a sua garagem e vender a cada 45 minutos você vende uma. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa aquele likezão no vídeo. Assim que a gente bater aquela metazinha marota de like, eu trago mais um vídeo para vocês. Galera, deixa aquele likezão para ajudar. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas a ver esse tipo de vídeo e ver esse tipo de conteúdo. Eu acredito que vocês estão gostando bastante dessa série. E estou tentando ajudar o máximo que eu posso vocês. Os serviços que tem do GTA. E para a galera que está iniciando, eu acho que ajuda demais. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço e valeu. Falou, moleque. Até mais. Valeu. Falou. Falou. Vamos lá.